Durante um culto em uma igreja em Goiânia, que contou com a presença da dupla Maiar e Maraíza, além também dos cantores Henrique e Juliano, amigos próximos da artista, a mãe da cantora Marília Mendonça falou sobre a saudade da filha uma semana depois da morte da sertaneja, em um acidente aéreo no último dia 5 de novembro. Dona Ruth agradeceu a presença de todos e lembrou da filha. Gente, é grande a perda, é dor demais, porque eu perdi meu irmão, perdi minha filha e o produtor que era quase um filho para mim, sabe? Mas Deus teve fortalecido e o que a Marília queria mesmo, que eles queriam que a gente viesse a alegrar o nome de Deus e viesse a agradecer e louvasse a Deus e agradecer pelos 26 anos que Deus deixou ela comigo, pelo negado que ela deixou aqui, uma boa filha, uma boa mãe, sabe? Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela e por tudo que ela fez por mim, por tudo que ela fez por nós. Eu quero chamar meu filho, meu esposo, quero chamar Ana Carolina, a minha cunhada aqui também, para eles agradecerem também, cada um de vocês que estão aqui, tá? Prestigiando, louvando a Deus pela vida que ela passou com a gente. Todo mundo sabe da alegria da Marília, dos amigos dela, os que cantavam com ela, os que andavam com ela, na minha família, todo mundo conhece.